Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com like e deixe também a sua inscrição aqui no canal se ainda não está inscrito. A polícia civil prendeu na tarde da última sexta-feira, dia 14, em Pirangui, São Paulo, um homem suspeito de estar envolvido no latrocínio da motorista de aplicativo Hortência Lourenço Dias. A vítima foi encontrada morta com um ferimento na cabeça em Olímpia, São Paulo, na manhã da quinta-feira, dia 13. Segundo o delegado Rodrigo Souza Ferreira, o suspeito foi preso após uma investigação ser realizada, abre aspas. O homem relatou que foi uma questão patrimonial. Ele precisava de dinheiro e fez, então, cometeu esse delito, cometeu esse roubo em busca do veículo, fecha aspas, explicou ele. Ainda conforme Rodrigo Ferreira, o suspeito sabia que a vítima trabalhava como motorista de aplicativo, abre aspas. Ele fez o chamado via aplicativo de mensagens e cometeu o ato durante a corrida. Precisamos confirmar as informações que foram passadas, fecha aspas. O homem suspeito de participar do latrocínio será encaminhado para o plantão policial de Olímpia. O carro da motorista de aplicativo foi encontrado e apreendido. O corpo de Hortência Lourenço Dias foi encontrado caído em uma estrada rural do bairro Campo Alegre. De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da vítima contou que a filha saiu para fazer uma corrida por aplicativo e não retornou mais para casa. O corpo dela foi sepultado na manhã de ontem no cemitério de Olímpia, sob forte comoção. Ela também era professora de matemática e libras. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!